Tenho a imensa honra de participar hoje da celebração dos 70 anos de fundação do Instituto Rio Branco. Como todos os colegas aqui presentes, tem também o privilégio de serem ex-alunos desse Instituto, que é o nosso primeiro contato com o Itamaraty, com suas tradições, seus métodos, seus objetivos como instituição a serviço do país. Este Instituto está imbuído do forte sentido do serviço prestado ao Brasil, que o nome de Rio Branco, patrono da nossa diplomacia e herói nacional, evoca. No Rio Branco se formam diplomatas, no sentido estrito da palavra. Aqui se dá forma a um corpo coeso de servidores do Estado, aptos a servir os interesses nacionais do Brasil no mundo, em linha com as prioridades e orientações da nossa política externa. No cumprimento dessa tarefa, o Instituto Rio Branco e o Itamaraty têm contado, com o decidido apoio da senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, cujo governo identifica, na valorização e qualificação das carreiras de Estado, um instrumento indispensável ao desenvolvimento do nosso país. Pelos bancos do Instituto Rio Branco, passaram importantes diplomatas que deixaram sua marca dentro e fora do Itamaraty. O embaixador Celso Amorim foi o primeiro ministro de Estado das Relações Exteriores, egresso do Instituto. A ele se seguiram Luiz Felipe Lampreia, Antônio Patriota e Luiz Alberto Figueiredo Machado. Alguns se tornaram ministros de diferentes pastas do governo brasileiro, entre outras da fazenda, cultura, indústria e comércio, defesa, ciência e tecnologia, meio ambiente, assuntos estratégicos e cidades. Outros alcançaram os postos mais altos em organizações internacionais, como os embaixadores João Clemente Baiana Soares, secretário-geral da OEA, Rubens Recúpero, na UNCTAD, José Maurício Bustani, na OPAC e Roberto Azevedo, na OMC. O Instituto Rio Branco foi e é também a escola de muitos que ocuparam a secretaria-geral do Itamaraty, posto mais alto de exercício exclusivo por diplomata de carreira. Este é o caso do nosso atual secretário-geral, embaixador Sérgio Danese, do embaixador Luiz Felipe de Sérgio Correia e do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, amigo muito próximo e ex-ministro também da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que muito nos honra com sua presença. Todos eles têm em comum o fato de terem sido não só alunos, mas também e por muitos anos professores do Instituto, envolvidos diretamente na tarefa nobre de preparar gerações de diplomatas. Tivemos também importantes intelectuais e escritores que foram alunos do Instituto e deram relevante contribuição à cultura do nosso país em diferentes domínios, como José Guilherme Mercure, Sérgio Paulo Rouanet, Alberto da Costa e Silva e Evaldo Cabral de Mello, entre tantos outros. Todos engrandeceram o país, seja por sua atuação em prol da política externa, seja por sua produção artística e intelectual. Enchem de orgulho a todos nós, como diplomatas e como brasileiros. Quero saudar o diretor do Instituto Rio Branco, o embaixador Gonçalo Mourão, e os ex-diretores aqui presentes, embaixadores Sérgio Bath, Tereza Quintela, João Almino, Fernando Reis e Jorge Lamazier, bem como o embaixador André Amado, que não pôde estar conosco hoje. Faço também uma missão muito especial ao embaixador Alfredo Teixeira Valadão, saudoso chefe e amigo, diretor do Instituto Rio Branco à minha época, e depois meu chefe, direto em nossa delegação, junto à LAD, em Montevidéu. Cada um, a seu modo, deixou sua marca em nosso Instituto e contribuiu com sua criatividade, dedicação e competência para o fortalecimento da nossa diplomacia. Foram todos incansáveis no esforço de aprimorar a formação inicial do diplomata brasileiro e de reforçar seu necessário e permanente aperfeiçoamento ao longo da carreira. O Instituto Rio Branco é a mais antiga academia diplomática das Américas e a terceira mais antiga do mundo. Antes do Instituto Rio Branco, só existiam as academias diplomáticas do Vaticano e de Viena, o que diz muito do descortino e pioneirismo que motivou sua criação. A inspiração original do Instituto é, em suas linhas fundamentais, a mesma que ainda hoje o orienta. Quando estabelecido, em 1945, pelo presidente Getúlio Vargas, na gestão do ministro José Roberto de Macedo Soares, duas preocupações estavam presentes. A busca da excelência dos quadros e a institucionalização da formação. O Itamaraty estava convencido da necessidade de formar um quadro cada vez mais profissional de funcionários de Estado, do mais alto nível. Buscava-se também institucionalizar o recrutamento, a seleção, a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento contínuo dos diplomatas. Todas essas ideias eram inovadoras à época e inseriam-se no processo mais amplo da acelerada transformação por que passava o Brasil. O Instituto Rio Branco tornou-se, assim, a face visível da aspiração de modernização do Estado brasileiro, um Estado que deveria passar a operar com funcionários públicos qualificados que ascendem em virtude do mérito dos serviços prestados ao país. O Instituto constituiu o passo inicial para democratizar o acesso à carreira diplomática ao estabelecer concursos de provas como única forma de ingresso. Ao longo do tempo, diversificou-se a base geográfica e social dos alunos, processo que tem se intensificado no período recente. A criação do Instituto deve muito à engenhosidade de diferentes diplomatas, dos quais destacaria Jorge Latour, que elaborou a primeira proposta de criação do órgão, e o Debrando Ascioli, seu primeiro diretor. Eles souberam defender com competência a necessidade de uma escola de formação e treinamento para uma atividade repleta de especificidades, como é a diplomacia. Vislumbraram também a importância de que contássemos com um corpo de diplomatas com origens diversas, mas coeso e ciente de seus deveres em decorrência da formação comum recebida nos bancos do Instituto. A primeira turma, integrada, entre outros, Gilberto Chateaubriand, Paulo Cabral de Mello, Celso Souza e Siva, Paulo Padilha Vidal, já eram reflexo disso. Não tenho dúvidas que o Rio Branco cumpriu e seguirá cumprindo, com louvor, os objetivos originais de seus criadores. Tem prestado, ao longo de tantas décadas, muitos serviços ao Brasil, porque já é parte da identidade do Itamaraty e de seu conjunto de realizações em prol do país. O Instituto Rio Branco é uma referência e um exemplo em nosso país e no mundo, e o reconhecimento da nossa diplomacia no Brasil e no exterior deve muito a ele. Senhoras e senhores, com a visão da centralidade de uma diplomacia treinada e profissional para a defesa adequada do interesse nacional, logramos, desde 1946, quando foi realizado o primeiro concurso público do Instituto Rio Branco, todos os nossos diplomatas ingressassem, logramos que todos os nossos diplomatas ingressassem na carreira, exclusivamente por esta forma de avaliação do mérito e da competência. Ao longo desses 70 anos, o Instituto aprovou, nos 77 exames realizados até 2014, o ingresso de 2.185 diplomatas, que formaram ou formam os nossos quadros. O Instituto contribuiu também, desde 1976, para a formação de mais de 237 diplomatas estrangeiros de 47 países de todos os continentes, por meio de seu programa de bolsistas estrangeiros. Saúdo às embaixadoras e embaixadores aqui presentes desses 47 países. É um programa que estimula um primeiro contato com diplomatas estrangeiros, estreita relações com os países de onde provém aqueles alunos, especialmente países em desenvolvimento, e cria amizades e vínculos de toda uma carreira com o Itamaraty. Muitos dos alunos estrangeiros do Instituto passaram a ocupar posições relevantes em seus respectivos países. Um exemplo é o embaixador do Mali, no Brasil, Sheikna Keita, que nos honrará com seu testemunho. No seu curso de formação, o Instituto assumiu uma vocação pragmática, como deve ser toda boa política externa. O currículo do curso passou a abranger crescentemente aspectos ligados à prática diplomática. Além do ensino de idiomas, o curso de formação abarca o estudo e o debate sobre amplo leque de temas da vida política, social, econômica e cultural do Brasil. A permanente atualização de conteúdos almeja, principalmente, preparar nossos diplomatas para lidar com questões de crescente complexidade. Hoje, os principais temas afetos ao nosso desenvolvimento apresentam também uma faceta internacional. Dessa maneira, o principal objetivo do curso é desenvolver a capacidade de identificar os problemas e oportunidades no relacionamento externo do Brasil para definição de estratégias que melhor promovam os interesses nacionais do país no exterior. Fiel à sua missão original de assegurar a excelência do Itamaraty, o Instituto Rio Branco ocupa-se também da formação contínua dos diplomatas por meio do curso de aperfeiçoamento de diplomatas, CAD, e do curso de altos estudos, CAI. O primeiro atualiza conhecimentos e consolida aptidões dos segundos secretários. O segundo exige dos conselheiros capacidade de pesquisa e reflexão criteriosa para a defesa e aprovação de uma tese como etapa necessária à progressão funcional. Desde sua primeira edição, em 1979, o curso de altos estudos produziu mais de 690 teses, grande parte das quais foram publicadas pela Fundação Alexandre de Gusmão e postas à disposição do público. Desse modo, o Instituto Rio Branco contribui também, e de maneira significativa, para o debate público sobre a política externa brasileira, questões internacionais e temas institucionais da nossa diplomacia. Fortalece ainda a interação do Ministério com o mundo acadêmico e com as organizações da sociedade civil. O Instituto Rio Branco tem igualmente intensificado a cooperação institucional com entidades congêneres no exterior. Encontram-se em vigor cerca de 55 entendimentos com academias diplomáticas de países de todas as regiões e com países de todos os níveis de desenvolvimento. Saúdo, nesta ocasião, os diretores do Instituto Serviço Exterior da Nação Argentina, embaixador Juan Valle, e da Academia Diplomática do Peru, embaixador Alan Wagner, ex-chanceler, ex-ministro de Defesa desta nação irmã. Suas presenças aqui nos honram e agregam sentido e simbolismo a esta cerimônia. Senhoras e senhores, o Itamaraty, e com ele o Instituto Rio Branco, tem sempre procurado modernizar-se e responder às mudanças do mundo e da sociedade brasileira. O sistema internacional tornou-se cada vez mais complexo e plural. Intensificou-se a presença regional e global do Brasil. Reforçou-se, dentro do país, a consciência do papel da política externa como instrumento a serviço dos valores e interesses da sociedade brasileira. A política externa da presidenta Dilma Rousseff tem em sua orientação fundamental o sentido permanente de auxiliar na promoção do desenvolvimento nacional e o horizonte reformista da ordem internacional. Nas palavras da presidenta Dilma Rousseff, a política externa de um país é mais do que sua projeção na cena internacional. Ela é também um componente essencial de um projeto de desenvolvimento. impõem-se, assim, desafios importantes à chancelaria e ao Instituto Rio Branco, e o Instituto Rio Branco tem sabido renovar-se, constituindo-se um instrumento indispensável para promover a atualização da formação e qualificação de nossos diplomatas. Um currículo voltado à práxis diplomática, ao estudo de línguas e da diversidade cultural, ao conhecimento mais detido da diplomacia econômica, da ciência e da tecnologia, das grandes questões ambientais e energéticas, ao lado de conhecimentos políticos e técnicos, e técnicas negociadoras tradicionais, são aspectos importantes dessa renovação. Senhoras e senhores, o Instituto Rio Branco tem buscado, ao longo dos anos, aprimorar seu sistema de admissão à carreira de diplomata. Nesse esforço, têm sido adotadas medidas para aumentar a diversidade étnica, geográfica e social dos candidatos à carreira. O concurso de admissão ao Instituto Rio Branco é hoje realizado em todo o território nacional. Antes centralizado na cidade do Rio de Janeiro, o concurso foi estendido a todas as capitais dos estados e ao Distrito Federal. A ampliação da base geográfica do concurso provou ser importante mecanismo de inclusão, facilitando o ingresso de candidatos de todas as religiões. Além da região sudeste, de onde veio tradicionalmente o maior contingente dos nossos quadros, número crescente de diplomatas são provenientes do centro-oeste, nordeste, norte e sul do país. Temos avançado também em questões de gênero. A entrada de mulheres na carreira tem aumentado e elas têm desempenhado papel cada vez mais importante no nosso Ministério, ocupando, inclusive, importantes chefias no Brasil e no exterior. Buscamos fortalecer esse processo e criar condições propícias para que as mulheres possam continuar progredindo na carreira. Aspecto igualmente relevante do esforço do Instituto Rio Branco por ampliar a diversidade dos quadros da diplomacia brasileira foi a decisão de incentivar o aumento da presença de afrodescendentes na carreira. Em 2002, foi criado o Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco, Bolsa Prêmio de Vocação para a Diplomacia, que pelo qual são concedidos anualmente mais de 50 bolsas de estudo a afrodescendentes para que se preparem ao concurso de admissão à carreira diplomática. O programa distingue-se, entre outros aspectos, por ser pioneiro na administração pública federal, na promoção da igualdade racial. O programa concedeu, até 2014, 594 bolsas. Com todas estas medidas, o Itamaraty fez-se mais representativo do Brasil para melhor representá-lo no exterior. Senhoras e senhores, comemoramos, portanto, os primeiros 70 anos de vida do Instituto Rio Branco. E estamos certos de que terá cumprido sua função histórica de ser, na feliz expressão do embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, o fator distintivo da nossa diplomacia. Confirmou-se como modelo de administração e meritocracia, ao mesmo tempo em que a sua história acompanhou o próprio desenvolvimento do Brasil e da nossa sociedade. O Instituto Rio Branco é, por isso, um valioso patrimônio a ser preservado e fortalecido. Pelo que representa e pelo balanço de seus resultados, ressalta de modo eloquente que a força da diplomacia brasileira radica, acima de tudo, em seu capital humano. O desafio do Instituto reside, e isso é um privilégio de poucas instituições, em permanecer à altura da reputação que construiu ao longo de sua existência. Uma reputação de excelência na qualificação, em sentido amplo, dos quadros da diplomacia brasileira. Assim como nestes primeiros 70 anos, esperamos todos que passamos por seus bancos que o Instituto Rio Branco continue a honrar sua trajetória e permaneça fiel aos preceitos do seu patrono, o Barão do Rio Branco, na formação daqueles que terão, por ofício de vida, a defesa da pátria em todos os lugares do mundo. Muito obrigado.